O plástico é um dos maiores responsáveis por danos ao meio ambiente e à saúde humana quando descartado de maneira incorreta. Demora mais de 100 anos para se decompor na natureza e ainda colabora para assoreamento de rios e córregos, entupimento de bueiros e galerias fluviais, principais causas de inundações nas áreas urbanas nos períodos de chuva. Sua incineração sem controle leva à produção de gases tóxicos altamente nocivos. Dentre as embalagens plásticas, destaca-se a PET, sigla para polietileno terefitalato. De origem inglesa, o composto químico foi desenvolvido como fibra sintética para a indústria têxtil, sendo utilizado dessa forma no Brasil desde 1988. A partir de 1993, começou a servir de matéria-prima para a fabricação de embalagens, principalmente de bebidas, devido ao baixo custo de produção, praticidade e leveza, tomou o lugar das antigas embalagens de vidro. Hoje, o Brasil é responsável por 80% da indústria PET, a maior deste segmento na América Latina. A origem do PET está na fibra de poliéster. Portanto, você reciclar uma garrafa de PET e fazer dela fibra de poliéster é uma mera modificação do formato físico dessa embalagem. Então, ela já foi desenvolvida com esse propósito. É uma embalagem que é facilmente reconhecida no mercado, entre os catadores, sucateiros, etc. E você tem também uma boa demanda no mercado final. Então, todo esse desenvolvimento foi feito para que essa embalagem pudesse ser efetivamente reciclada, o que já vem acontecendo há bastante tempo. Em 2016, o trabalho dos catadores evitou que 274 mil toneladas de produtos fossem despejadas em aterros sanitários. Essa quantidade corresponde a cerca de 51% de todo o PET descartado no Brasil. O restante virou lixo, o equivalente a 40 mil caminhões, que poderiam virar resina para a fabricação de carroceria de carros, caminhões e ônibus, tapetes de automóveis, tubos, torneiras, displays de mercado, caixas d'água e até novas garrafas. A ABPET, entidade que reúne a cadeia produtiva do setor de PET, fabricantes de resina, de embalagens e os recicladores, defende a destinação correta desse material, principalmente em forma de reciclagem. A garrafa de PET sustenta hoje muitas cooperativas. É um dos principais produtos que mantém uma cooperativa sustentável do ponto de vista econômico. Então, todas essas embalagens deveriam ser desviadas do aterro sanitário e isso, para que aconteça, tem que ser através de guarda seletiva. O projeto de lei 436 de 2008, de autoria da deputada Rita Passos, do PSD, propõe que as empresas, produtoras, distribuidoras e envasadoras de garrafas de PET ou plásticas em geral, estabelecidas no estado de São Paulo, desenvolvam programas de reciclagem, reutilização ou reaproveitamento desses produtos. Entendemos que todos os fabricantes de garrafas PET e plásticos em geral, eles devem, por obrigação, criar um programa de reciclagem e manter esse programa. Então, esse programa, além de ajudar na questão do meio ambiente, que essas garrafas PET, os plásticos, não vão parar nos rios, quando acaba chovendo muito, quando você olha para o rio Tietê, por exemplo, você vê um tapete de garrafas PET. E também os bueiros, que muitas vezes são entupidos, por causa desses plásticos que são jogados na rua e com a chuva levam todos para o bueiro. Então, além desse processo da reciclagem ser bom para o meio ambiente, também vai trazer uma outra fonte de rendimento para as pessoas que vão trabalhar nessa questão de reciclagem. Então, é muito importante, nós estamos vendo constantemente esses problemas afetarem todo o nosso estado, o Brasil, evidentemente, e que em São Paulo, então, nem se fala, né? Nós sabemos quantos transtornos traz a questão de chuvas fortes com esses plásticos boiando e entupindo os bueiros. Então, nós queremos derrubar esse veto para fazer com que essas empresas, que já ganham muito dinheiro na questão das garrafas PET, eu acredito que deveria ser realmente uma obrigação delas. uma contrapartida, já que elas fabricam produtos que vão trazer um mal ao meio ambiente, então, que eles produzam um equipamento, que é essa questão de montar esse equipamento para reciclagem, para poder ser a contrapartida. Muito importante, vamos em frente aí. Eu estou muito, olha, de 2008, né? Esse projeto que foi aprovado e vetado, mas eu acredito que nós vamos conseguir derrubar o veto, nós não podemos deixar isso ficar adormecido, sabendo que vai ser tão bom para toda a população.